Fique ligado, hoje o programa Odair Terra está especial. Vamos comemorar quatro anos de TV Aparecida, vai rolar um passeio incrível para preparar o bolo de aniversário e ainda vai rolar muita música e boas histórias. Vamos acompanhar? É hora de sonhar, poesia, pro amor acalentar. Sonho você, mas cadê você chegar? Outra manhã e tem nuvem em meu olhar, chama a chuva, eu preciso não chorar. Há mais um dia pra esperar você chegar. Passo a passo, sigo eu pra conhecer Seu abraço, a razão do meu viver. Vem, bem me quer, que eu quero o bem lhe querer. Você chegou e fez a vida cantar. Vida encantou, nós dois juntos no altar. Vem, meu amor, nunca é tarde pra brilhar Me ilumina, vamos juntos caminhar Vamos saber, nessa estrada onde vai dar Você chegou e fez a vida cantar. Vida encantou, nós dois juntos no altar É magia, feita pra nunca acabar Vem, meu amor, nunca é tarde pra brilhar Me ilumina, vamos juntos caminhar Vamos saber, essa estrada onde vai dar Vamos saber, essa estrada onde vai dar Vamos saber, essa estrada onde vai dar Bom, amigos, alegria, alegria, porque nós estamos comemorando hoje quatro anos de TV Aparecida. Olha que maravilha. E claro que o nosso programa tinha que ser um programa especial, com festa, muita alegria, com muita música, lugar maravilhoso, abençoado por Deus e pela Nossa Senhora Aparecida. Mas tem que ter o que? Mas tem que ter o que? Festa tem o que? Tem que ter bolo. E bolo que tá no auge. Bolo é sempre bem-vindo, né? Sempre está no aniversário, em festas, enfim. E eu, pra comemorar, minha produção preparou um bolo especial. O bolo, o meu bolo vai ser mais famoso que o bolo da Maria Paz, que é que acabou a novela lá da Globo. E o da Eterra vai fazer um bolo muito melhor, muito mais gostoso. E pra o bolo ser gostoso, nós tínhamos que estar num lugar especial. E com uma senhora, a Dona Ângela, é expert na cozinha, em comida e no bolo especialmente. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos mostrar pra você o bolo de aniversário do Oda Eterra. Vamos mostrar ela preparando o bolo e, claro, depois o bolo já pronto, tá ok? E nós vamos o que? Degustar, nós vamos comer o bolo. Eu e a minha equipe, e outra coisa, além desse bolo, tem uma história muito bonita. E tenho certeza que vai, não só me emocionar, mas como você também que está em casa. Então, como eu falei no início do programa lá, deixa o teu controle de lado. E vamos comemorar com o Oda Eterra, os quatro anos da TV Aparecida. Vem, Brasil! Vamos lembrar meu compadre, homem Sata? Ah, não podia faltar. Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas Então, os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos E brilhão neles lembrança dos amores Esquecidos Quando um amor termina Perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então, os olhos dos bichos Vão ficando iluminados E brilhão neles Estrelas de um sertão Milo arados Quando um amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dor, nem drama Tudo é ser tão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola ou o violeiro E o amor se toca A viola ou o violeiro E o amor se toca O que é o amor se toca A viola ou o violeiro toca Quando um amor começa, nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem drama Tudo é setão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro, o amor se toca Tudo é setão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro, o amor se toca Tudo é setão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro, o amor se toca Bom, vamos entrar em invadir a cozinha da dona Ângela Que ela está aqui preparando já o nosso bolo O bolo de aniversário do Daíterra Ô dona Ângela, cadê a senhora? Tá ali, mas é muito bonita, é muito simpática Tudo bem com a senhora, dona Ângela? Tudo joia? Como é que está a senhora? Feliz de estar de vocês aqui Vocês terem gravado o programa, muita gente legal, um cantor legal Então estou bem contente Agora fazendo o seu bolo de aniversário Antes de falar do bolo de aniversário Como que é para a senhora? Ó, para você que tem casa Essa senhora aqui Ela é advogada, formada Advogou mais de 25 anos Quase 30 anos 30 anos, não é brincadeira E como que é? Largar a profissão abençoada que Deus deu para a senhora E essa ela vir, claro Um lugar fantástico Vim para a cozinha E ficar recebendo as pessoas como eu e minha equipe Ah, é muito bom Porque a gente foi privilegiada com esse paraíso aqui, né? Então a gente agora divide com as pessoas Então as pessoas vêm para cá A gente faz uma festa, um casamento, um aniversário Vocês estão fazendo o programa E a gente aí come junto, se diverte Bom Brasil, e vocês estão vendo a imagem desse paraíso abençoado por Deus Aqui tem família E vocês, se quiser ter maiores informações sobre o seu local aqui Está todas as informações para você vir fazer Comemorar o seu aniversário O seu casamento, o seu noivado O que você quiser É, porque aqui é coisa, é recebida por família E tem muitas coisas boas aqui, né? Sim Dona Ângela famosa É, a gente faz muitas comidinhas gostosas, fresquinhas Tem horta A gente não usa nada químico, tudo natural Uma comidinha caseira bem gostosa Oi, tá aí? Tá aí? Hum! Qual vai ser a receita de hoje? Tô com água no bico E agora? Nós estamos falando nisso Dos meus quatro anos aqui na TV Aparecida E eu falei que tinha bolo E o que a senhora preparou para mim E para os meus convidados telespectadores Que está aí do lado da televisão Uma receita da tia, sim Um bolo de copo Todas as medidas são em copo A gente pode usar o liquidificador Depois a receita vai escritinha Mas eu não vou usar por causa de barulho e tal Vou fazer como a tia faria Tudo na mão Eu como não sou cozinheiro Também vou aproveitar Vou aprender com a senhora a fazer bolo Tá? Como é que é? Eu vou contar Antes de começar isso aqui Eu vou contar uma façanha minha Eu vou contar uma façanha Que o Brasil não está nos vendo Eu, uns dias atrás Uns tempos atrás Minha esposa viajou Minha família Eu fiquei em casa E eu fiquei com preguiça Saindo para o restaurante Estava para almoçar Fui inventar e fazer um ovo A senhora não sabe O que aconteceu com o ovo Eu peguei o ovo Tá aqui um ovo só Novo claro E eu achando É fácil Todo mundo quebra aquele ovo E abre o ovo Peguei a frigideira Em cima do meu fogão Quando quebrei Devei cair o ovo Para dentro da frigideira Caiu para dentro do fogão Você imagina o que aconteceu Quase a painha da mulher Bom, mas agora Vamos explicar aqui O meu bolo Então eu pus Três ovos Agora eu vou Tudo de copo Três ovos Tá Três ovos Sem aclarar Sem aclarar Então, tô Presta essa senha Clara, tá? Vou bater depois Ótimo Você pode bater na batedeira Mas eu vou bater na mão Mas aqui não precisa Não é o ovo Não é o ovo caipira, né? Pode ser Pode ser também Esse não é Mas pode ser Aí um copo de óleo Um copo de óleo Um copo de leite Devagarinho Você tá notando aí Que ela vai estar recebendo Mas um copo de leite De leite Aí Agora a gente vai mexer Pra dar uma misturadinha Pode fazer no liquidificador Mas... Mas o mais gostoso É mexer o braço É E a gente... Fica muito melhor Não vai fazer barulho Aí pronto Misturou Ok Agora vamos com os secos Um copo de açúcar Um copo de açúcar Não é muito? Não Bolinho de fubá com queijo Vai queijo Então açúcar não é demais Um abraço Cadê minha galinha? Fala aí minha galinha Fala cadê minha galinha? Fala aí Hum... Vai ficar gostoso daí Eu também vou querer Agora... O que que é esse aqui? Fubá 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 Deixa eu pôr devagar Ô... Minha querida amiga Claudete Tô aqui copiando você, hein, filha Como é bom, hein? É, vai ficar gostoso Vai mexendo tudo Tudo Não, mas esse bolo aqui eu faço Do jeito que você quebra ovo Eu vou fazer uma bagunça aqui Se for do jeito que você quebra ovo Tá bom O que que é esse aqui? É continuação de fubá Ah, continuação de fubá Um copo de fubá Ok Tá mostrando aí, Leilo? Olha aí Vou mexendo Mexendo, mexendo Para aí, eu vou mexer aqui Para aí Que eu também sei mexer Ó, mas eu tô chique Deu aí? Olha aí E fica soltinho, né? Ah, rapaz Gostei, aprendi A mulher vai querer que eu faço bolo em casa Não, não vou fazer Tá O que mais? O que vai agora? Vai um copo de farinha Bom, farinha, um copo de farinha Ok Tudo de copo Chama bolo de copo Bolo de copo É, porque a medida é toda em copo Ó Bom, e você que tá em casa E quiser saber a receita Entra no nosso WhatsApp Que tá aí no seu rodapé da TV Para você ter maiores informações E você, claro Fazer essa receita pra sua família Pro seu amor Pra quem você quiser, tá bom? Bolo de copo, hein? Isso Agora Agora você pode pôr Agora vai as claras Ah, agora vai Aqui? Posso jogar? Não, tem que bater Ah, tem que bater? Não pode jogar? Para aí, deixa eu bater Ah, então Ah, eu pensei que eu jogava Não, se for assim não Então Vamos lá Bater as claras Pode bater na batedeira Mas nós vamos fazer aqui Segura aqui que eu quero ver Só um pouquinho Só um pouquinho Segura aqui o microfone Por gentileza Ah, tá bom Quer bater? Vou bater Ah, isso Deu Ó, vamos Força aí Mais força Ó Mais força Ó É mais rápido Mais rápido Porque tem que ficar espumando Não é por tudo? Não, não Isso tem que espumar Vamos lá Bom, e agora Enquanto eu fico batendo As claras aqui Pra ficar no ponto Do bolo de copo Vamos curtir uma música Que alegria Porque é aniversário Do programa da Terra Segura, Brasil Quando eu te vejo Meus pensamentos vão além Fico imaginando tantas coisas Mas a coragem não vem Tenho tanto para te dizer Mas não consigo te falar Tem que ser agora Não dá mais pra segurar Você é tudo que perdi a Deus É meu delírio Sonhos meus Sem você não vivo Você é tudo que sonhei pra mim É minha vida É de você que eu preciso Sem você posso perder o meu juízo Quando eu te vejo Quando eu te vejo Meus pensamentos vão além Fico imaginando tantas coisas Fico imaginando tantas coisas Mas a coragem não vem Tenho tanto para te dizer Mas não consigo te falar Tem que ser agora Tem que ser agora Não dá mais pra segurar Você é tudo que perdi a Deus É meu delírio Sonhos meus Sem você não vivo Sem você não vivo Você é tudo que sonhei pra mim É minha vida É isso tudo enfim É de você que eu preciso Sem você não vivo Sem você posso perder o meu juízo Sem você posso perder o meu juízo Que coisa boa Alan Robson Alan tudo bem meu querido Prazer revê-lo mais uma vez Que prazer pela segunda vez Juntos com vocês E hoje aqui recebendo vocês Muito obrigado por ter vindo aí Nós estamos conversando aqui Off você que está no Brasil Curtindo o programa Nós estamos aqui claro Na casa do sogro Do Alan Robson E nós estamos dando risada Porque essa música ele cantou Foi essa que você cantou? Quando você conquistou O coração do sogro e da sogra? Eu tive que fazer essa música Pra ganhar E aí ele estava sentado aqui Voltando a um filme Na cabeça dele Quantos anos atrás? 13? Ah 13 anos atrás Pensou quantas vezes Eu vim aqui tocar um violãozinho Brincando aqui com o pessoal Voltou o filme agora ou não? E hoje E o bom que ele está cantando Porque ela está aqui do lado E ele está cantando pra ela É Mostra aqui Cadê o Neilo? Cadê você? Vai mostrar ela? Mostra aí Mostra aí Doutora Doutora também Dá tchau aí E ela está emocionada Porque você também vai ter um filme Não foi? Como é bom né? A televisão tem isso Pra mostrar o carinho Mostrar o amor E aqui é feito com simplicidade Mas é muito feito com carinho Pra você meu amigo e minha amiga E a história do Alan É muito bacana Porque o Alan também Além de gostar da música De ser cantor O Alan também tem outra vida Paralelé tem outra profissão paralela Também tem Parece que você que é carregador de leite Como é que é não né? Não Trabalhamos com lenha de eucalipto A gente trabalha com caminhão Motorista de caminhão E essas coisas aí E você também corta as leis e carrega No caminhão não? Só dirige? Só dirige Carrega os caminhões Coisa boa Meu querido obrigado por ter vindo aqui no programa Eu que agradeço Agradeço a vocês A presença de todos vocês A equipe Então manda um recado E para o pessoal que está em casa ali Aquela câmera ali A todos vocês que estão em casa Um grande abraço Obrigado pelo carinho de todos E pela segunda vez Muito obrigado a você Sucesso É foi sucesso imenso Com certeza A primeira vez E a segunda também Vai ser com certeza E o telefone para contato de shows Está aí no seu rodapé Quiser contratar Você tem o telefone? Decorou? É tipo assim Casarine 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 Pode ser Casarine Produções Aproveitar e agradecer Casarine também Claro E manda um abraço para o sogro Para a sogra Um grande abraço ao meu sogro A minha sogra Como é que é o nome deles? Doutor Bertolino Dona Ângela Cecília A Dona Iolanda A Dona da Pensanha É o que manda na chave É Parabéns Mandar um abraço também Para o pessoal aqui Da região Bragantina Nazaré Paulista E meus pais Que vão estar assistindo lá também Então tá bom Manda um abraço para os teus pais lá Senhor Antenor Dona Osana Um grande abraço Coisa boa Bom Obrigado meu querido O diretor Como é que é o nome lá Do rapaz da rádio Que eu tenho que mandar um abraço Ô Val Siqueira Grande comunicador da rádio Vale De São José dos Campos Obrigado meu amigo Val Siqueira Parabéns a você Por teu trabalho Sei que você manda na região E no Brasil todo Com a tua comunicação Rádio do Vale Eu assino e avalem isso Tá bom Obrigado meu querido Valeu Já agora sabe o caminho né E eu também sei o caminho daqui Sempre que será bem vindo Pois é bom Faz um pedaço de outra música Para nós aí Você já fez alguma desculpa Esfarrapada ou não? Olha Que eu lembro não Vou tentar fazer aqui sim Mas não sei se vai dar certo né Então tá Cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça Cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça Virou rotina toda sexta adrenalina No barzinho da esquina Loira quente e gelada Parece praga na sexta Nada funciona Tudo para O carro quebra E vira uma zonada Nada E lá no canto Pra não quebrar o encanto Desce mais uma pro santo E outra pra mulherada Deu meia noite Estou enrolado até o pescoço Eu preciso programar Uma desculpa esfarrapada Eu cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça É o bailão do Laidela É bom Cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça Cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça Virou rotina Toda sexta Adrenalina No barzinho da esquina Loira quente e gelada Parece praga Na sexta Nada funciona Tudo para O carro quebra E vira uma zonada Nada E lá no canto Pra não quebrar o encanto Desce mais uma pro santo E outra pra mulherada Deu meia noite Estou enrolado até o pescoço Eu preciso programar uma desculpa esfarrapada Eu cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça Cansei de chegar em casa Com mão cheia de graxa Batom na cara e melado de cachaça Ó, depois de cinco horas e meia Eu consegui bater as claras Olha que tanto que ficou bonito, ó Ficou bonito, né? Mas é brincadeira Nós passamos aqui Na batedeira Na batedeira Olha que bonito Bom, e agora? O que que nós vamos fazer? Vamos lá Agora a gente vai pôr as claras Aqui no bolo Aí, isso Vamos tirar aqui Essa clara Tá bom, né? Fica bonito Tá bonito Só pôr uma suquinha Vira um suspiro Tá Isso foi três ovos, né? Três ovos Três ovos Então a receita que tá Você que tá nos acompanhando Chegando agora Nós estamos fazendo o bolo Deliversado O programa O da Eterra Dos quatro anos A TV Aparecida É o bolo de copo Então você que quer ter Uma hora das informações Como o da Eterra Quando eu dou receita Que as pessoas Sempre estão pedindo Para nós Então você pode entrar No WhatsApp do da Eterra Da produção E eles vão passar pra vocês A receita do bolo de copo Isso Agora vai misturando assim Pra não sair Pra Grosso Pesar ou não? É, tem que A massa tem que ter ar, né? Pra crescer Então a gente não pode Tem que dar uma misturada assim Ô Claudete Chique Então aqui agora Faz o que agora? O bolo tá pronto Agora vou pôr na forma Ótimo Agora vem a hora boa Já já E engraçado Que o cheiro é gostoso, né? É mesmo É ótimo É o aniversário do da Eterra Dos quatro anos De TV Aparecida E que vem muitos e muitos Mais anos Né? Muitos Muitos anos E eu viajando Pelo Brasil Isso que é importante Conhecendo pessoas novas Amigos e amigas Como eu tô conhecendo Dona Ângela aqui Que é uma pessoa fantástica Mostra aqui, Dona Ângela Doutora advogada famosa E agora está aqui Nesse sítio maravilhoso Pousada maravilhosa Chique Acho que eu vou ir morar pra cá Também Vou ficar aqui Muito bem vindo Prontinho Tá Agora você quer pôr no forno? Tá Mostra aí Pode mostrar aqui Tá Só um pouquinho Tá Aqui Então você quer Ela vai segurar aqui E vamos fazer o seguinte Eu Tá Então levanta o microfone pra mim Aí, Dona Bom Nós vamos preparar Vou colocar aqui no forno Você vai nos acompanhar E nós vamos colocar Música também Quando a noite cai Aí que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Música Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Nem pude imaginar Os sonhos Que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Música Você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Música Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Música Você não acredita Mas eu fui fiel Amém Você Mas hoje eu posso ver Que foi Melhor assim Música Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Música E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichuteria Nas mentiras das palavras doces Nas mentiras das palavras doces Vi calor no seu olhar tão frio Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio Que coisa boa rapaz Mas parabéns produção Fiquei surpreso Que vozeirão rapaz Você tá dublando Você tá cantando ao vivo Tô cantando aqui agora Neto Do que? Neto Souza Neto Souza Da onde você é Neto? Eu sou de Itapuí Que prazer estar aqui Prazer é meu rapaz Que surpresa agradável Quantos anos você tem Neto? Eu tenho 19 19? 19 anos Tá jovem ainda hein Quantos anos você canta? Olha que eu canto Vai fazer uns 5 anos já Ah É E a gente tá aí né Nessa correria Agora estamos lançando uma música nova Daqui a pouco Coisa boa E tá fazendo shows pro Brasil Como que está tua carreira? Por toda parte Ah Inclusive eu quero aproveitar a ocasião Claro Fica à vontade Mandar um abraço pra Casarine Ah E avisar aqui Que quem quiser comprar Então Os nossos shows Tá aqui embaixo né O telefone Da Casarine É só falar com ela Ela vai encaminhar Casarine Produções Nossa grande parceira e amiga Parabéns Você já tá começando bem rapaz Cara Olha Eu tô muito contente Porque o mais importante É a aceitação do público Claro Verdade E a galera vem aceitando E vem consumindo o nosso trabalho Eu tenho certeza Mas você canta bem Gostei Qual outra música que você gosta Que você faz do Bruno Marrone Só um pedacinho pra mim Do Bruno Marrone É Só uma palinha Só um pedacinho Quer ver Trechinho Vamos cantar uma música Um clássico Eu acho que é mais legal Qual Do César e Paulinho Claro César e Paulinho Claro Faz só um pedacinho pra nós aí Um abraço pra toda a família Deles Essa aqui ó Um dia eu conheci um menino Pagado pra viver E o menino chorou E o menino sorriu A mão de Deus amparou As vezes que ele caiu E o menino lutou E o menino venceu Muito obrigado Muito obrigado senhor Esse menino Sou Muito bem Neto Souza Um abraço Uma família César e Paulinho Meus grandes amigos Gostei também Qual que é o artista Que você se espelha Sertanejo Eu acho que o artista Que eu mais me espelho É no Zé Rico Inimitável Faz um pedacinho só do Zé Rico Só um trechinho Quero ver se sua voz É boa mesmo Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai Tomar a decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando Muito bem Gostei Gostei Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao meu gaiteiro Sanfoneiro Bom Grande Ivo Está aí o telefone No seu vídeo Para você ligar agora Casarinha Produções Leva o show do rapaz Eu vou levar o violão Do Neto E eu não vou cantar Porque senão eu vou passar vergonha Tá bom? Parabéns querido Gostei muito de você estar aqui No programa Valeu Claro Claro Está começando Não está com 19 anos Tem muita estrada ainda Mas já está bem Canta bonito E o aprendizado Vem com shows Com carreira Sucesso para você Obrigado Eu posso aproveitar E pedir para o pessoal Acessar a nossa música nova Claro Fica à vontade aí Eu Te Love Sim Está recomendada Por várias pessoas Inclusive a gente teve Com o Frank Aguiar E com a Jaina Encontramos E eles recomendaram também A música nova nossa Então fala Eu Te Love Sim Ah bom Fala que eu entendi É só procurar no Youtube Neto Souza Eu Te Love Sim Parabéns Tem mais um abraço para alguém Quem que está aí Atrás das câmeras Quem que é? Um sorridente lá Aquele lá Aquele lá que está sorrindo O Caneco Caneco? Caneco de Itapuí O Caneco Seja bem-vindo O Eric que está aqui também Eric Massa E aquele segurança ali Quem que é o Arnaldo Sorsnag Quem que é? É o Eric Massa É o Eric Parabéns O Eric é cantor também Querido Parabéns pelo sucesso Volto quantas vezes você quiser Tá bom? Cara, valeu Um prazer Então tá bom Canta mais uma aí Vamos na nossa Eu Te Love Sim Você Love Também A gente Love Junto Igual nosso Love Não tem pra ninguém Eu Te Love Sim Você Love Também A gente Love Junto Igual nosso Love Não tem pra ninguém Bom amigos E nesse clima de aniversário do programa Ondaí Terra E você sabe que a internet está sendo muito importante É uma ferramenta muito importante Para os artistas E eu Muito curioso Pedi pra minha produção Pra eles pesquisarem os fenômenos artistas Da internet Bom E olha a surpresa que eu tive Minha produção trouxe Esse artista E que faz E que desenvolve um trabalho maravilhoso E eu tinha que mostrar ele aqui no meu programa Inclusive a partir de 2020 Nós vamos mostrar aqui também Vários Vários Vídeos Clipes Dos artistas Que você grava na sua casa Você quer mostrar o seu trabalho Podem estar em contato com a minha produção Tá em Whatsapp Já aproveitando para o ano que vem Eu mostrar aqui no meu programa Então se você é artista Tem talento Quer mostrar o seu trabalho Entre em contato com a minha produção Agora esse Esse Como é que é Isso Esse quadro é só para os artistas profissionais Tá bom Agora esse Esse de hoje Que eu vou mostrar Para abrir o nosso O nosso quadro aqui Dos fenômenos Da internet É um cantor Que faz um trabalho maravilhoso Para os idosos E eu tinha que mostrar aqui no programa Na TV Aparecida Del Rubens Vamos conferir comigo E vamos nos emocionar juntos Estamos aqui no asilo São Vicente de Paula E nós observamos que as pessoas Ficam ansiosas Quando veem Esse equipamento de televisão E todo mundo tem uma história para contar E as pessoas acenam Que querem contar a sua história O rapaz ali quer contar a sua história Conte sua história para nós Nos meus dias castigado pelo tempo Sufocando os sentimentos Eu escrevo a minha história Com amor e esperança e fé em Deus Custou muito sacrifício Para formar os filhos meus Neste asilo Unido pelo tempo Um replay de pensamento Faz a cabeça girar Revivendo na memória O que sonhei Quase no fim da jornada Perguntar onde eu errei Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Nas estradas tortuosas desta vida Foram tantos livramentos e os perigos de passar Passos lentos e um olhar já distorcido E o meu grito de alerta, por que não vem me ajudar? Hoje é dia de visita, espero a hora Todos já foram embora e ninguém veio me ver Os meus olhos de chorar não tem mais brilho Meu amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz, hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz, hoje sou um tanto faz É a festa do Daíterra, violas pantaneiras Tudo bem, João? Tudo bem, Eudair? Bom dia, é isso? Isso aí Falei certo, sobrenome? Tudo certo Seja bem-vindo, meu amigo Obrigado Até que enfim, deu certo a nossa agenda, hein, rapaz? Pois é, rapaz, até que enfim, né? Pois é bom ouvir, ouvir tua voz, ouvir essa viola, essa paz de espírito aqui, hein? Obrigado Seja bem-vindo também, o músico que acompanha você, o sanfoneiro, o gaiteiro Rafael, Rafael Cabelo Rafael, seja bem-vindo Rapaz, mas estou feliz, quantos anos de carreira você já tem, João? Olha, é assim, profissionalmente, autoral já são 25 anos, né? E você, nessa toada mesmo, ou você viajou já por outros gêneros musicais ou não? Então, eu tenho outros trabalhos paralelos, né? Eu tenho o Tem Viola no Forró, que a gente já lançou o volume 2 Certo São dois volumes do Tem Viola no Forró Mas sempre nessa viola, nessa linha pantaneira Que bacana, rapaz Essa pegada nossa lá do Mato Grosso, que eu sou de Cuiabá Você é de Cuiabá? Eu sou de Cuiabá Eu tive lá agora esses dias gravando em Cuiabá Conheço bem É, eu vi o programa de lá, com o Claudinho Isso mesmo Galera, todos são meus amigos lá E você hoje tá morando onde? São Paulo? Eu moro em São Paulo, eu moro em Jundiaí, São Paulo Jundiaí, São Paulo E fazendo shows, como que tá a carreira do João? Tá legal, a gente tá agora com essas novas mídias digitais A gente tá prezando bastante por qualidade Pra jogar nas plataformas digitais, né? E você faz show onde hoje? Mais em teatro? Teatro, aniversário de cidade Acabamos de fazer agora festa Ah, que bacana, rapaz Fizemos o Sesc Taquera duas semanas atrás Tem Viola no Forró Tivemos em Minas Na festa gastronômica A gente vai muito assim Festa gastronômica Que bacana E é gostoso ouvir som, né? Ouvir você uma música bem interpretada Não só vocal, mas também como instrumento Parabéns a você, viu, João? Fico feliz, obrigado Você podia mostrar mais outro pra nós aí? Vamos sim O que você preparou aí? Nós vamos mostrar o Valente Coração Que é uma canção que a gente fez num EP Nós lançamos um EP agora recentemente Certo É um pote de ouro, né? E Valente Coração tá nesse EP Então vamos discutir João Ormondi Para o Brasil Um dia eu saí estrada fora Para o mundo conquistar Um coração valente no meu peito Não queria mais voltar Levei só a mochila, a viola E o carinho dos meus pais Queria escrever a minha história E aprender um pouco mais Com o tempo a saudade bateu forte Do lugar onde eu nasci E cresci Comida feita no fogão de lenha Seu sabor nunca esqueci Recordo cada sonho de menino Que em minha rede preguiçosa O vento embalou A gente em volta da grande fogueira Quanto tempo já passou Mas enfim voltei Meu Deus, quanta emoção E ver a minha casa Minha gente, meus amigos E pisar no mesmo chão Mas enfim voltei Cantando essa canção A vida é uma estrada De partida e de chegada Pra um valente coração Com o tempo a saudade bateu forte Do lugar onde eu nasci Do lugar onde eu nasci E cresci Comida feita no fogão de lenha Seu sabor nunca esqueci Seu sabor nunca esqueci Deus, quanta emoção Deus, quanta emoção A vida é uma estrada A vida é uma estrada de partida E de chegada Pra um valente coração É, alegria É, alegria, alegria E como é bom Faz bem pra alma, né rapaz Essas canções Você viaja Eu tô viajando aqui Viajando Paraíso que eu estou gravando Tendo você e essa viola bonita Essa viola chorou Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Coisa bonita É uma poesia Essas canções, né Nos remete lá, né Porque quem não tem um pezinho Lá no interior, né É verdade, parabéns A gente se remete lá Por exemplo Eu vou lá pra minha cidadezinha Lá no interior do Mato Grosso Porque eu sou lá Daquela região de Alto Paraguai Nortelândia, Arenápolis Ah, que bacana Nasci em Alto Paraguai Mas me criei entre Nortelândia e Arenápolis, né Certo E ali a minha avó Tinha aquele fogãozinho de lenha E você quando interpreta Essas canções Volta lá Dá Se você não tiver Uma certa coerência Você acaba se emocionando Verdade, eu imagino Emocionando fica, né Mas emociona mais João, qual o telefone Para contato de shows Ou ter informações Sobre o artista Como que é Aproveita e chama o pessoal Dessa câmera aí pra nós Então Aqui nessa aqui O nosso telefone De contato de show É São Paulo DDD11 Certo É 99374 35 591 Nas plataformas digitais É só procurar João Hormonde Estamos em todas As plataformas digitais João Hormonde Também no Youtube Tem bastante coisa nova Só entrar aí, pronto Inclusive esse clipe novo Que a gente gravou Eu com a Adriana Farias Tá aí O nosso Instagram É Arroba João Hormonde E Essas são as nossas As nossas mídias sociais Bacana, querido Bom Não deu tempo Você anotar Tá tudo aí no rodapé da TV Pra você Ter maiores informações De agenda De show Ficar por dentro da carreira Do João Hormonde Obrigado meu querido Por tua presença Fiquei feliz E na porra vai ter Um cafezinho Pra nós aqui Nós vamos conversar mais E vem bode de viola Com certeza Tá bom João Bom amigos Chegou né A hora de nós degustar Nós comer esse bolo Que eu fiz Claro que eu não fiz o bolo Quem foi que fez Foi a dona Ângela Que está aqui Estamos reunidos em família Que isso que é muito importante E eu fico feliz De poder mostrar a família Esse aqui É o responsável Pela essa família maravilhosa E eu falei Pra minha produção Quando nós viemos pra cá Pra fazer essa matéria Dos quatro anos De aniversário do Odaiter E nós tínhamos Que bater um papo Com o senhor Bertolino Que é um exemplo de vida Em 1954 Ele saiu da fazenda Aqui dentro de São Paulo Eu vou até Antes de complementar A minha fala aqui Com essa mala aqui Olha só que maravilha Vou até pôr aqui em cima Antes de pôr Eu comer o bolo Como é que é essa emoção Eu gostaria que o senhor Contasse pra nós um pouquinho Essa linda história Porque é importante Pra família E pras pessoas Que sonham Nunca desistir do sonho Felizmente Eu nasci Numa fazenda Mas infelizmente Meus pais faleceram Quando eu tinha dois anos E nós éramos sete irmãos Até Aos 18 anos Eu vivi na fazenda E nesse período Trabalhando Em todos os serviços Da fazenda Mas cortando o senhor Aqui um pouquinho Pra nós não pular o assunto Pra contar Saber a letra Uma história do senhor Que por isso que eu estou aqui O que que representa Isso aqui pro senhor É uma lembrança Da casinha Onde eu nasci Eu nasci Uma casa De barro Uma casinha Igual a essa Como que o senhor Chegou em São Paulo Na capital É Eu Peguei um ônibus Uma charrete Da cidade Da fazenda Até a cidade Depois um ônibus Até Rio Preto Depois eu peguei Um trem Até Com essa malinha É O meu patrimônio Era esse aí O patrimônio Era esse Infelizmente E tinha Mais ou menos Uns 500 reais Que é o produto Da venda De uma vaca Que eu tinha Ganho De um padrinho Então eu vim Pra São Paulo Em 1954 Com esse patrimônio Com essa roupinha E com esse Dinheiro O que que representa Essas três pessoas Estão faltando Os outros filhos Que não puderam vir Por causa de agenda De trabalho O que que eles representam Na sua vida É uma guana de força Na vida É um amor Que todo pai Todo marido tem Então é a grande força É um grande estímulo E eu estou aqui No sítio Mas Sem eles Seria Seria muito triste O que que o senhor Gostaria falar pra ela Agora aproveitar Que nós estamos aqui Na TV Aparecida Nesta festa de família Que o senhor ainda Não falou nesses 30 anos Então fica aí É minha companheira Minha amiga Há 30 anos E Espero que assim Continue sempre E lutando Pelos mesmos objetivos Bom, mas eu agora Antes de encerrar Eu gostaria que vocês Dessem um beijo Um no outro aqui Pra as pessoas Verem que também Quando a pessoa Porque eu não sei Que essa mania Dessas pessoas falarem Que depois que a gente Fica um pouco Mais velho Entre a Não pode beijar Por que que só o jovem Pode beijar Aê Uma salva de palmas Cadê Então fique todos com Deus Na próxima semana Nós voltamos E Claro que Deus E que Deus vai abençoar Né Especial de Natal Ah E vem o especial de Natal E vai ver Você Tira o tempinho Curta o Daí Terras 9 horas da noite Na TV Aparecida Porque O programa de Natal Tá chique No último Qual fala meus amigos César e Paulinho Tá bom Fiquem todos com Deus Eu volto segunda-feira Com o programa de Natal Muito especial E eu volto Degustar meu bolo Tchau Brasil Tchau Tchau Histórias que serão lembradas Podem ser de estradas Ou então de fadas Memórias podem ser trazidas De volta pra vida Por uma lembrança Canções se pode fazer De medo ou esperanças Nada é tão impossível Enquanto um coração bater Ao longe um violeiro toque A solidão faz De medo ou esperanças Tchau Tchau